Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, mais um vídeo referente à interpretação, com paquímetro com resolução de 0,05 mm. E vamos aqui para um novo valor a ser analisado, esse valor aqui com 46,25 mm. Então, a peça teria esse valor e aqui a gente vai fazer a leitura com o instrumento, exatamente para analisar qual é esse valor. Então, fechei aqui o instrumento, vou botar aqui, vou fechar aqui o instrumento. Pronto, então 46,25 mm, vamos lá para a leitura. Então, sempre seguindo aquela lógica que a gente passa, observar o traço que o zero ultrapassou da escala fixa, nesse caso aqui o zero, ele já ultrapassou 40, 45, 46 mm, ou seja, ele ultrapassou 46, está antes de 47, ou seja, 46 vírgula alguma coisa. Então, a gente já sabe que 46 faz parte da resposta. Agora, é analisar exatamente a coincidência da escala móvel em relação à escala fixa. Então, deu um zoom aqui para a gente poder observar. A gente deve analisar, nesses traços, qual é o que está alinhado perfeitamente com o traço da escala fixa. Se a gente for observar, esse traço aqui, ele está perfeitamente alinhado. E eu devo observar agora qual o número que ele faz referência. Então, aqui no caso, a gente tem a referência de 5 centésimos, que é exatamente a resolução desse instrumento. Está aqui, ou seja, ele só faz leituras precisas com a resolução a cada 5 centésimos. Então, como a gente viu, que é 46,25. Observa que ele cai nessa margem dos 5 centésimos. Ou seja, o final poderia ser 0 ou 5. Por exemplo, 46,20, a gente conseguiria fazer a leitura perfeitamente. 46,25, 30, 35, 40. Se fosse um outro valor, por exemplo, 46,21, eu posso ter, obviamente, uma peça, um elemento físico com esse valor. Ou até com umas casas, decimais, caindo aí na parte milesimal, por exemplo. Mas, no caso, esse instrumento, ele só tem capacidade para nos dar com precisão valores ali entre 5 centésimos, que seria exatamente a aproximação dele. Bom, vamos finalizar aqui a leitura. A gente já analisou que o zero ultrapassou, o 46 milímetros. E a gente já verificou que é esse traço aqui que está coincidindo. Então, a gente tem 5 centésimos, 10 centésimos, que é a mesma coisa do cão décimo, 15, 20, 25. Ou seja, ele está perfeitamente ali alinhado com 25 centésimos. Então, a gente tem, de fato, 46 milímetros e 25 centésimos de milímetros. Então, é a leitura desse instrumento. Tá bom? Então, é isso. Valeu! E aí 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 Abertura